Tente mudar, cabeça pra cima Qualquer lugar do Brasil ou do mundo Essa é a bênção da internet Na nossa cobertura auxiliar Aqui da programação da Rede Boas Novas E volto a lembrar Que você além do site Além do sinal de televisão E do site, você também pode Receber a nossa programação diretamente Pelo satélite, você pode adquirir Um receptor de satélite e no nosso site Tem todas as orientações nessas áreas Pra que você possa fazer Essa conexão e também Ter aí o sinal da Boas Novas Pertinho de você, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua audiência Pela sua companhia a cada dia Pelo seu feedback sobre a nossa programação Mas especialmente Obrigada a todos vocês que tem Feito diferença junto a Boas Novas Orando por essa emissora Contribuindo financeiramente Pra que nós possamos atingir Os nossos objetivos E estar no ar 24 horas por dia Divulgando Jesus Que o Senhor te abençoe E te guarde Que ele possa Atender os desejos do teu coração E te cobrir de graça E de misericórdia Todos os dias da tua vida Tá bom? Nós também oramos por você Cabeça pra cima de hoje Vai conversar com você Sobre um assunto Que na verdade Ele é até muito gostoso Porque a música É uma coisa muito gostosa Nos últimos anos A música gospel Ela tem se destacado No mercado musical brasileiro Alguns temas Eles tem literalmente Explodido no mercado E caído na boca Do povo Chamando atenção Inclusive Daquilo que nós Denominamos Mercado secular Será que tem alguma Explicação pra esse Sucesso todo? Qual tem sido a trajetória Da música gospel? E o foco? Como é que dá o foco Da música gospel? Alguns dizem Que tem sido muito mais Esse mercado Em ebulição Do que louvor e adoração Será? Nós queremos conversar Sobre isso E no Cabeça pra cima de hoje Vamos conversar Sobre qualidade da música gospel É um time super especial Vai nos ajudar Nessa reflexão Começamos com o informativo A ideia de que música gospel É apenas para o público Evangelico Já foi ultrapassada Nos últimos anos Alguns sucessos Do segmento Tem caído na boca Do povo Independentemente Da crença O Brasil é o segundo país Com o maior número De evangélicos no mundo Ficando atrás Apenas dos Estados Unidos Mas o crescimento Das igrejas evangélicas Não é o único fator Responsável Para a consolidação Do mercado musical gospel Ritmos mais populares Com controle cristão Boa qualidade Nas produções E estilos musicais variados São alguns exemplos Estima-se que o mercado Movimente Cerca de um bilhão e meio De reais por ano Entre gravadoras Editoras Confecções Tecnologia E serviços Já não é de hoje Que as gravadoras Seculares Conceituadas Abriram as portas Para os cantores evangélicos É o caso Da Som Livre Das organizações Globo Universal Music E Sony Music Por exemplo A Sony Acompanhou por mais de 10 anos O mercado E em 2010 Decidiu investir Em um departamento Exclusivo De música gospel Nos últimos dois anos O segmento evangélico Representou cerca de 20% Do lucro da empresa No Brasil Olha só Um bom panorama Do que está acontecendo No mercado Mas tem muita pergunta Muita coisa Para a gente esclarecer Aqui com o nosso time De qualidade Vamos falar sobre a qualidade Da música gospel E para nos ajudar Na reflexão de hoje Eu recebo aqui no estúdio Maurício Soares Ele que é diretor Da Sony Music Gospel Muitíssimo obrigada Por estar aqui Maurício Obrigado pelo convite Celeste Um prazer Vamos participar Trabalhando bastante É isso aí Muito obrigada mesmo Também conosco Pedro Souza Ele que é coordenador De marketing Da cantora Aline Barros Obrigadão por estar aqui Tudo ótimo Muito obrigado E completa o nosso time O Marcos Kinder Ele que é cantor Baterista Arranjador Compositor E produtor musical também Portanto aí Super nesse mercado Obrigadíssima por estar aqui Obrigado Celeste Legal ver você de novo aqui Para participar Com os amigos Isso aí Muito bom Muito bom Bom gente Que bom né Vocês aqui Para a gente falar Sobre esse tema Qualidade da música gospel Tem tanta gente Tem tanta colocação O mercado Muito aquecido E normal Numa hora que o mercado Fica muito aquecido Que começa a ter destaque Tudo que aparece Tem críticas positivas E coisas negativas Aí acontecendo E na opinião de vocês A qualidade da música gospel Ela mudou? Eu posso falar Por experiência Estou nesse mercado Esse ano Eu completo 26 anos O mercado Então eu venho desde o LP E nem me julgo Mais velho por isso Está voltando Está voltando Está voltando E é um mercado Que nos Estados Unidos Já mais de 50 milhões Já corresponde a mais de 50 milhões De dólares Nos Estados Unidos É um mercado Que no Brasil A companhia onde eu trabalho A Sony Music Já está investindo Já temos alguns lançamentos Em LP A gente vê que a Vitrola Que era um artigo Que só se encontrava Em brechóis Hoje está sendo vendido Já nos grandes magazines Nas grandes redes Na internet Então o que eu vejo Com relação a qualidade Da música gospel Nos últimos anos Ela vem melhorando muito E não são os últimos 5 anos São os últimos 15 anos E muito desse Do crescimento Da importância da música Deve-se também E principalmente Aos cantores Aos artistas Terem entendido Que além de Ter um compromisso Espiritual De você Dar o melhor Para Deus Você também Deveria dar o melhor Como profissional Então Cada vez mais A gente vê Produções Dos artistas evangélicos Sendo feitas Com excelência total Muitos inclusive Gravando nos Estados Unidos Onde há realmente Uma questão técnica Que é melhor Muitos artistas Gravando vídeos Então A gente percebe Que sem dúvida nenhuma Nos últimos anos A música gospel Ela já Ultrapassou as barreiras Do próprio segmento E aí? Olha, eu concordo E eu sou fã do vinil Tenho vitróleo em casa O som do vinil É muito melhor Do que o som do CD Eu acho Eu como músico Como baterista 25 anos de carreira já E como cantor também Cresceu muito A qualidade é muito boa A música cristã no Brasil Quero aplaudir aí Todo mundo aí Que faz música boa Não só o mercado Mas como o Maurício falou Profissionalmente falando A gente tem que Nós cantores Cristãos e tal Músicos A gente tem que se profissionalizar Que é muito importante E o Brasil A cultura musical brasileira Cristã Está de parabéns Eu também concordo Porque eu sou da nova geração E eu posso Eu tenho acompanhado A gente vê que a internet Hoje Tem contribuído Para essas Novas Tendências De mercado A gente vê que Agora Grandes gravadoras Seculares Tem investido nisso Agora tem se Igualado Digamos assim Ao mercado secular O Maurício pode falar Melhor do que eu Sobre O lançamento De músicas Eu acho que a grande Contribuição Que o mercado Que as gravadoras Seculares Estão dando Ao evangélico Ao mercado evangélico É justamente trazer Essa expertise Aliada Claro A toda a peculiaridade Do mercado Então eu Trabalho há muitos anos Nesse mercado A Sony Music Que é a empresa Da qual eu sou diretor Da área gospel Por mais de 10 anos Tentou por Força própria Por estrutura própria Entrar no mercado gospel Até que em 2010 Ela falou Olha, realmente não dá Vamos ter que ter uma equipe De profissionais Que entendam desse mercado E aí nós estabelecemos Naquela época Cinco anos de break even Cinco anos Para que o nosso projeto Se pagasse Todo o investimento E graças a Deus A gente em dois anos Conseguiu superar Essa meta E eu acho que Eu acho que essa Essa entrada Da Sony Music Da Universal Da Ação Livre Como gravadoras Seculares Tem contribuído Também bastante Principalmente Na questões digitais Eu vejo que há ainda Um delay muito grande Um atraso muito grande Nas gravadoras Genuinamente Do mercado gospel Para o mercado digital Elas ainda não conseguiram Ainda atender A trabalhar Como deve ser Trabalhado O mercado digital E aí tem uma Uma luz vermelha Que se acende Porque Hoje na minha área Por exemplo 42% do meu faturamento Ele já é proveniente Da área digital Então No mercado secular A gente deve fechar O ano de 2015 Com 55% Do faturamento digital Então é importante Que todo mundo entenda De que O mercado digital Não é mais o futuro Já é a realidade Já é o presente Já é aqui agora Quando a gente fala De qualidade E dessa melhoria De qualidade Da música gospel A gente está falando Da música Da questão da música Do instrumental Da gravação Do processo de gravação E também Da questão do conteúdo Ou esse conteúdo Ele vem um pouco A reboque Dando-se ênfase A questão Da técnica De gravação Ou essas coisas Estão acompanhadas Como é que você vê isso? Eu vejo assim Para o mercado Assim Para o mercado Comercial Vamos falar assim Quem sou eu Para entender mais Do que o Maurício Aqui É o nosso mestre De tudo É prazer estar com você De novo Amigão Assim O lance O lance do lance Comercial É muito óbvio É muito óbvio É muito óbvio Inclusive De vez em quando surgem No nosso meio Alguns chavões Teve o chavão Das águas Todo mundo Falava de água Aí depois Todo mundo fala De chuva Aí todo mundo fala De restitui De promessas De amor De amor As coisas se repetem E na verdade A gente tem um manual Que é a Bíblia Que é tão rico Em tantas histórias Em tantos temas Que a gente pode Sair desse famoso tripé Jesus, luz e cruz E sair um pouquinho Dessa obviedade Mas eu já percebo Kinder Que a gente tem Uma boa Lufada De coisas novas Você tem Um Salomão do Reggae Uma Marcela Thaís Uma Daniela Araújo Um Coisa Raiz Você tem uma turma Boa Que está chegando Que traz Uma mensagem Diferente Sim, uma turma nova Da nova geração Que a caneta Está indo bem Está indo pelo caminho bom Da letra A própria Sônia A gente fala Vai falar de gente conhecida Mas eu conheço Muita gente Como o Maurício Muita gente Que ainda não está Conhecida ainda Tem muito mais Vamos colocar A própria Daniela Que eu sou fã A Daniela Araújo O Leonardo O Gonçalves São pessoas Que se preocupam Com a arte Realmente A questão da letra A preocupação Da música Da base O que vai se gravar A melodia A concepção De tudo Eu fiquei sabendo Não sei se é verdade O Maurício pode falar Que a Daniela Ela tem essa preocupação De gravar as cordas Não que eu vou gravar Cordas De verdade Daí acho que agora Com a internet É tudo muito mais fácil Você pode gravar Com as cordas Em Praga Acompanhando pelo Skype Então na verdade Então na verdade Aquela questão antiga Que tinha do LP Que era uma dificuldade Você tinha que ter muito dinheiro Era muito investimento Mas é extremamente prático O Leonardo Gonçalves Por exemplo Grava bateria Com um músico Nos Estados Unidos Aí as cordas São na Europa Mas isso tudo Pela internet Então tem Querendo fazer Algo de qualidade Hoje É tudo muito mais Acessível A gente na verdade Vê que Eu acho que isso Não Eu vou chamar Um privilégio Não é um privilégio Da música gospel A coisa Da qualidade Da letra Das músicas E etc Eu acho que ela Acaba acompanhando Um pouco A tendência de mercado Porque hoje Na minha opinião Pessoal A gente tem aí Uma queda Na questão Das músicas Das letras É um foco Muito grande Naquilo que vende Muito mesmo Por conta disso De repente Coisas ridículas Ridículas Elas São um sucesso Eu acho que Um pouco da música Eu gosto Celeste O espaço A possibilidade Que a música gospel Eu tenho hoje Em contraponto A essa música Mais comercial Secular É que o próprio A pessoa Que não é evangélico Praticante Ela está cansando Dessa coisa Dessas Rimas Pobres Desses refrões Muita música Apelativa Então Aí abre-se um espaço Para a música De qualidade evangélica Sem dúvida Perfeito Olha só Eu já preciso ir Para o nosso primeiro intervalo Eu vou dar uma paradinha Eu queria entender Com vocês Até que ponto Esse crescimento Que a gente está falando Aqui Ele é empurrado Pela necessidade De uma maior qualidade Mesmo por causa Por causa das gravadoras Pelo foco Dos cantores E etc Ou isso É uma coisa Muito atrelada Ao crescimento Do público evangélico Que tem tido Um crescimento enorme Mesmo no Brasil Está atrelado A esse público E também Uma questão De que Qual é o foco Dessa música Que ela vem agora Para o público evangélico A gente diz Muita gente Que não é evangélica Está aí Querendo a música gospel Porque afinal de contas A música Ela é Deveria ser Um instrumento De evangelização De divulgação Da palavra de Deus Do amor de Deus Né Esse conceito Da música gospel Ele está Efetivamente Fluindo Dentro dos Novos Talentos Que surgem Né A gente tem aqui Um representante Da Aline Barros Né Ela é uma pessoa Que tem se destacado Demais Nesse mercado E Até isso Como é que Por exemplo Do ponto de vista Dela O enfrentamento A esse mercado Ela é uma pessoa Muito visada Porque vende muito Né Como é que é Como é que é Esse fluxo Essa trajetória Da música gospel Tá Intervalo Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau Tchau